Boa noite, gente! Hoje é sábado, dia 8 de maio, um dia antes do dia das mães. Eu tô aqui na labuta. Tô começando por agora, gente, que eu esqueci de gravar durante o dia. Eu peguei uma encomenda de um centro de docinho, ó. Brigadeiro e olho de sobra. Meu esposo vai fazer a entrega agora, são 8 da noite. Aqui temos o brigadeiro gourmet na panela, né? Panela de doce fazendo. Tá embaçada! Ó, embaçada! Gente, é uma delícia! Aqui, gente, temos o morango já higienizado, tá? Ó, já tá aqui lavadinho, sequinho. Aqui tá o meu ninho cremoso, ó, já fizemos. Aqui, ó, tá com plástico, isso filme, tá? Pra não criar aquela película. E é isso! Olha aqui, ó, acabei de fazer esse mousse, ó, tá até difícil tirar aqui, ó. Ó, mousse de maracujá, ó. Deve ter umas meia hora que tá no meu frizz. Meu frizz não, na minha geladeira. Eu bati, vou prensar o bolo agora. Olha isso! Maravilha! Ó, se vocês não fizeram ainda esse mousse de chocolate, eu convido vocês a fazer. Porque, pelo amor de Deus, parece um sorvete que meu marido falou. Uma delícia, olha aí! Meninas, esses aqui é o ganache. Corriu? Bom, agora que eu bati no meu chantininho, que eu estou agora, eu vou confeitar o bolo pra entregar a bola no outro, tá? A coisa que eu vou levar a chameleza. E agora, eu bati no chantininho, vou decorrer o bolo. Agora eu vou começar a confeitar esse bolinho, ó, mousse de maracujá. É... Aqui eu coloquei um pouquinho de ganache, um pouquinho de mousse de chocolate, tá? Fiz essa forma, ó. Certo? Já vou confeitar, esse é o bolo do dia das mães, e eu já mostro o resultado para vocês, que tá corrido, tá? Dessa forma, ó. Pessoal, esse foi o resultado do meu bolinho de hoje, olha que lindo. Fiz ele bem delicadinho. Gente, as pérolas, eu afundei elas em cima, que eu fiquei com medo de correr, porque a pessoa, né, levando de carro sozinha, aí eu tenho medo dela correr. Olha que lindo, ó. A espátula da Brother Mix, tá, gente? Não tem número assim. Olha que lindo que ficou! Então, esse foi o bolo do dia das mães. Encomenda. Pessoal, vocês não vão acreditar, hoje é dia seguinte, é domingo, hoje é dia das mães, feliz dia das mães para os mamães que estão me assistindo aí, tá? Então, gente, eu simplesmente esqueci que eu tava gravando, eu acordei 5 horas da manhã, e já é meio de meio, e eu já, as entregas já começaram, né? E, gente, eu esqueci de mostrar, gente, eu ia gravar tudinho pra vocês, mas foi muita conheria. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, em semana da mesa, o que eu ainda tenho. Tem alguns embalados já, mas tem um aqui que é exatamente igual ao pequeno. Então, vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha aqui, ó. Eu fiz o pavê, olha só, esse é o G, que é o maior. Tem 1,7 kg, mais ou menos, tá, gente? É dois amores, gente, ó. É ninho com brigadeiro e morango, olha isso. E ficou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tem mais um ali. E eu fiz os pequenos também, o P, que geralmente eu vendo pra pronta entrega, mas o P serve pra 4 pessoas, e o G serve pra 10 pessoas, tá? O pequeno, ele pesou em média 700 gramas, e aí está nas minhas embalagens, ó, que já começou a fazer as entregas, meus coxos, e já veio o cliente buscar. Renan, mãe, tá gravando. Gente, é sempre assim. Entendeu? Então é isso, gente. Depois eu mostro mais alguma coisinha pra vocês do meu dia, do meu domingo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.